Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento todos os excelentíssimos vereadores e... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Ótimo. Cumprimento então todos os vereadores e vereadoras, todos aqueles que nos ouvem e quero iniciar minha fala dizendo o seguinte, frequentemente muitos de nós nos indignamos com determinados assuntos aqui em Bauru ou abordamos alguns assuntos que entendemos ser da máxima relevância, insistimos junto ao executivo para que sejam implementadas medidas que venham a resolver aqueles problemas que nós apontamos, mas isso dura uma semana, 10 dias, 20 dias, um mês e em seguida surge um outro problema, uma outra dificuldade, acontece uma outra coisa e o enfoque muda para outro lado e nós nos esquecemos daquilo que estávamos chamando a atenção e o problema fica lá adormecido até que venha um outro momento que ele desperte dessa... dessa... da modoria que ele vai ficar. Um desses assuntos, por exemplo, é o dos prédios abandonados e dos prédios tombados na cidade de Bauru. Nós temos uma quantidade muito grande de prédios abandonados que estão servindo de velha-conto, de abrigo para marginais, pessoas desocupadas. A polícia militar já apontou isso em relatório na Câmara há muito tempo, nós já reclamamos, temos também o problema dos prédios tombados que estão aí faltando só cair, eles estão tombados no sentido jurídico da palavra, mas eles vão tombar no sentido vernacular da palavra, eles vão cair. O prédio chamado Casa dos Pioneiros não aguenta mais, em pé. Na Avenida Rodrigues Alves nós temos diversos desses prédios que inclusive já quase causaram tragédias. Teve prédio que desabolage porque ele não recebe manutenção, o proprietário não tem o menor interesse. Alguém lá atrás achou que ele tinha interesse cultural para a cidade de Bauru. Eu nunca vi na minha vida nenhum professor de arquitetura levar alunos para ver esses prédios, para estudar esses prédios e no entanto estão lá tombados criando toda sorte de problema. Eu só estou levantando mais uma vez essa questão porque daqui a pouco vamos ter uma tragédia, vamos ter um problema e eu quero chamar a atenção da Prefeitura para que volte a se preocupar com esses problemas. Eu queria aproveitar também e dar um recado para o pessoal lá da Secretaria de Planejamento. Eu recebo material que eles produzem, eu muitas vezes peço um artigo 18 e eles respondem para mim e nesse material eles insistem em chamar aquela região que fica na Avenida Nações Unidas Norte e que é um grande parque, de parque água do castelo. Esse nome não existe. É ruim para a Prefeitura continuar dizendo isso. Esse nome não existe. Esse nome foi dado lá atrás popularmente, mas aquela região tem um nome nobre, chama Parque Jurandir Bueno Filho. Uma das pessoas que mais contribuiu para o desenvolvimento e para a imagem positiva da cidade de Bauru. Então parem de chamar aquilo de parque, água do castelo porque não é o nome daquilo. Aquilo é Parque Jurandir Bueno Filho. Anotem aí, registrem aí para não mais cometerem esse tipo de bobagem. Eu ainda queria fazer uma observaçãozinha com o máximo, máximo de respeito. Tá certo? Até já estou justificando, não precisa pedir a paz porque o objeto não é para criticar, pelo contrário, é para repor as coisas no devido lugar. Porque quando nós usamos da palavra, é natural. A gente fala espontaneamente e muitas vezes vem a palavra que, de repente, é aquela que é pronunciada. Não necessariamente era aquilo exatamente que a gente queria dizer. Então, só para colocar as coisas outra vez no seu devido lugar, na fala da nobre vereadora Estela, ao comentar a respeito de um relatório que ela havia recebido em virtude de uma solicitação que a FIA fez, ela disse que a resposta foi torpe e evasiva. Eu tenho quase certeza absoluta que ela não quis usar a palavra torpe. Foi a palavra que veio naquele momento na memória dela e ela a pronunciou. A palavra torpe, eu tenho que explicar para os meus alunos porque ela faz parte das minhas aulas de direito penal. Uma das qualificadoras do crime de homicídio é a torpeza. Então, eu obrigatoriamente tenho que explicar para os meus alunos de direito penal qual é o significado de torpe. E torpe tem o significado de repugnante, nojento, obsceno, indecente, indecente, abjeto. Ou seja, certamente não era isso que era o relatório que ela recebeu. Com certeza absoluta, a palavra foi empregada nesse momento. Eu só estou querendo colocar a coisa no devido lugar. Tenho certeza absoluta que não foi isso que ela quis dizer. Está certo? Então, só para que não fique essa situação de não esclarecer exatamente aquilo que estava acontecendo. Eu quero também encerrar a minha fala fazendo um comentário a respeito dessa chamada frente parlamentar que foi criada aqui na Câmara para discutir a questão das eventuais prestações de serviços por entidades públicas de Bauru. Eu não fui convidado para integrar essa frente e eu tenho quase certeza que não fui convidado porque certamente quem está organizando isso, ou quem estava encabeçando isso, ou o conjunto de vereadores que participa dessa frente sabe de antemão que eu não integraria essa frente. E não integraria por uma simples razão. Nada do que eu faço é movido pela emoção. 100% do que eu faço é movido pela razão. Eu analiso tudo muito bem. Eu levanto todas as informações possíveis para poder emitir um juízo de valor. Eu nunca me posiciono a favor disso ou a favor daquilo sem ter absoluta certeza, pelo menos a minha certeza, daquilo que eu estou fazendo. E a minha certeza sempre decorre dos levantamentos, dos detalhes, das informações, da busca que eu faço por um conhecimento mais amplo. Então, eu queria nesse momento aqui inaugurar uma segunda frente, que eu vou denominar Frente Parlamentar do Eu Sozinho. Eu não estou pedindo o apoio de ninguém, não estou pedindo quem venha a aderir. Eu estou apenas assumindo que, em relação à outra frente, eu sou amplamente favorável ao estudo, ao levantamento técnico, objetivo e competente. Levantamento feito por pessoas capacitadas, gabaritadas, competentes, que façam um estudo sério e que analisem por A mais B, mais C, mais D e por quantas mais letras for necessário. O que é melhor para Bauru? O que é melhor para Bauru? Se ao final desse estudo ficar concluído que é melhor que Bauru mantenha, por exemplo, o DAE, como o prestador de um serviço público ligado diretamente à prefeitura, uma autarquia, ou que a Indurbi, que seja uma empresa ou que venha a ser transformada numa autarquia, mas que o estudo prove que isso é melhor para a população baulense, vai ter meu apoio, integral. Mas se o estudo mostrar o contrário, e hoje, na fala do nobre vereador Guilherme Berriel, ele também se posicionou mais ou menos dessa mesma forma. Ele disse, eu anotei aqui as palavras dele, eu torço pelo DAE, mas eu torço mais pela população. Essas palavras também são minhas. Eu não tenho problema nenhum contra o DAE, nem contra o DAE, nem contra as pessoas que trabalham no DAE, nem contra os dirigentes do DAE, nem contra a presidência do DAE, nada. Eu tenho contra um serviço que não atende o interesse da população. Se o DAE for capaz de atender o interesse da população, se o DAE resolver problema ao invés de criar problema, então vai ter o meu apoio para continuar a ser a autarquia que é, com nomeação de presidente pelo prefeito, pela prefeita, enfim, não tem problema nenhum. Mas, se não for isso, eu vou ser um dos primeiros a batalhar para que o DAE seja transformado naquilo que venha a prestar o melhor serviço à população. E vamos parar com essa bobagem, como o próprio vereador Berriel já disse. Quem fala que o problema é que vai crescer preso, não fez pesquisa. São mais de 350, 360 cidades no estado de São Paulo que têm o serviço prestado pela Sabest. E não consta, você não vê movimento nenhum para retornar à situação diferente. Então, não estou dizendo também que a tarifa seja isso, seja aquilo, mas eu já disse 200 vezes. A tarifa mais cara que existe é aquela que a gente paga e não recebe. Quando eu fico sem água, isso não tem preço. Sem água não se vive, eu já disse isso dezenas de vezes. Você vive sem asfalto 20 anos, você não vive sem água 20 dias. Não vive sem água 20 anos. Então, é preciso que a gente saiba priorizar isso. É fundamental. Eu sou amplamente favorável a um estudo. E por que eu estou falando isso? Porque no grupo de vereadores está escrito lá que essa frente que foi criada e que tem um determinado número de vereadores aí, está escrito assim, atuará contra a concessão ou privatização do DAE. E é isso que eu não concordo. Eu concordo que se faça o assunto, o estudo, que se faça o levantamento mais completo, mais técnico, mais perfeito possível. E que se tire uma conclusão a partir daí do que é melhor para a população. É manter o DAE como prestador desse serviço? Ótimo. Vai ter meu apoio. Não é. Também vai ter o meu apoio. O que não é, o que foi proposto vai ter meu apoio. Eu estou sempre ao lado daquilo que for bom para a população. Obrigado, vereador. Eu faço a minha inscrição nas explicações pessoais. Muito obrigado. Eu faço a minha inscrição nas explicações. Eu faço a minha inscrição.